Tchê, tchê, é amor pra mais de mil, viu? Oi! É chá de bolo, misturado com o peito direito, ei! Ei, tchê, tchê, eita papai, olha o gingadela Cadê o dançarino? Dançarino tá com medo de dançar com ela Porque a danada tem um fogo danado, viu? Eita, morena danada, vem! Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la Olha teu bailarino, pega ele e joga pra cima, vai Vai, morena, joga ele pra cima, morena Eita, mundão Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a tua mesa, com ela chata é quente E volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e que saudade Aquela tua sentada, tudo vai Olha mais dançarino, volta, rapariga Com você é mais gostoso, delírio, eu fico louco Você desce, me recita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais E o que? E volta, rapariga Volta, bebê, olha pra isso, cadê o Cláudio? O Cláudio tá pegando as dançarinas aqui com tudo, olha Eita, mundão, véi, sem porteira Uh! E vem comigo, ô! Arrocha a coxa Cadê o dançarino? O dançarino tá com medo da morena hoje, viu? Porque ela quer levar o moreno pra casa, né morena? É pra nada, olha a carinha dela Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil, não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebolicendo Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente E volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Aquela tua sentada é pro ar E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, se forro, você desce Mesita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga E volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Aquela tua sentada é pro ar E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, se forro, você desce Mesita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais E o quê? E volta, rapariga Volta, bebê Eita, não vencei porteira É amor demais, né Alex? Aê, gente Quem gostou, bate palma É pra vocês Aí, meu povo lindo, viu? Obrigado, obrigado, obrigado Vem!